Estudantes da Rede Pública Municipal da Baianinha, estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com o nosso componente Projeto de Vida, tá certo? Para esta semana, a nossa agenda de estudos indica uma revisão sobre a construção de um projeto de vida, a tomada de decisões e o compromisso consigo mesmo. Então, para que vocês possam acompanhar este assunto, é interessante que vocês peguem aí a apostila que está intitulada com este tema, tá certo? Vamos lá agora para a nossa aula de hoje. Para início de conversa, nós precisamos entender melhor o que vem a ser, então, o nosso projeto de vida, certo? E qual a relação que esse tema vai ter com o desenvolvimento de um projeto de vida, a tomada de decisões, o que é que ela tem a ver com o nosso projeto de vida. Vamos lá? Por exemplo, no seu projeto de vida, você prevê quais situações, você prevê quais situações, ou seja, no desenvolvimento, quando você elaborou lá o seu projeto de vida, ou agora, quando você está em fase de elaboração do seu projeto de vida, você prevê quais situações nele? Será que existirão desafios? Como será a sua vida daqui três ou cinco anos? O que você pretende fazer hoje para realizar seus maiores sonhos? E se você é uma pessoa organizada? Essas questões são de fundamental importância para entender melhor e ter sucesso na realização do seu projeto de vida, certo? Se você prevê essas situações, se você já se fez essas perguntas, ótimos, mas ótimo, mas caso sua resposta tenha sido não, comece a refletir sobre essa situação e pense cada vez mais no seu futuro e quais, quais, quais caminhos e ações você pretende adotar para concretizar seu projeto de vida e ser um sujeito, um sujeito da sua própria vida, ou seja, é interessante cada vez mais você refletir como você pretende organizar o seu futuro, certo? Isso, para isso é que serve o nosso projeto de vida, para entender e prever situações, para tentar antecipá-las e superar os desafios que surgirão em nosso caminho, ok? Então, projetar a vida a partir de uma visão que se constrói do próprio futuro é essencial para todo ser humano, tá certo? As pessoas que constroem uma imagem afirmativa, ampliada e projetada no futuro e atuam sobre ela, têm mais possibilidades de realizá-las do que aquelas que meramente sonham e não conseguem projetar de forma nítida o que pretendem fazer em suas vidas nos anos que virão, ou seja, as pessoas que refletem sobre o seu futuro, elas têm mais condições de atuar sobre questões que surgem na sua caminhada do que aquelas pessoas que atuam ou que meramente sonham, mas ficam, mas não interferem ou não atuam com o objetivo de melhorar suas condições, tá certo? Essas pessoas, elas ficam mais presas a aos acontecimentos, elas não conseguem refletir sobre questões que podem ajudar na superação de obstáculos que elas têm no presente. A primeira vez que surgem desafios, elas desistem de seus principais sonhos, ok? Então, refletir sobre o futuro é essencial para alcançar os seus sonhos, ok? Cada vez mais que você reflete sobre o seu futuro, você vai começar a buscar estratégias para alcançar aquilo que você tanto deseja, tá certo? Então, não deixe para amanhã aquilo que você pode começar a fazer hoje e assim você já vai dar os primeiros passos na organização do seu projeto de vida. A construção de um projeto de vida, então, é uma tarefa para a vida inteira. A construção do seu projeto de vida é uma tarefa para a vida inteira, porque ela faz parte, porque ela faz parte de um ponto, que é o autoconhecimento e focaliza outro ponto onde se deseja chegar. Ou seja, para construir o seu projeto de vida, você precisa primeiramente se conhecer, saber quais os seus potenciais e quais as suas maiores dificuldades e depois você focar onde você deseja chegar. Mas se projeto de vida é a experiência da autorrealização e esta não é um fim, mais um processo. Ou seja, o projeto de vida, ele é a experiência da sua autorrealização. Você deve buscar atingir metas que satisfaçam os seus desejos, tá certo? Você não deve buscar alcançar determinado, não deve buscar alcançar determinado objetivo somente para atingir uma meta, mas sim para se sentir satisfeito consigo mesmo, ok? Então, turma, dando continuidade à nossa aula de hoje, vamos entrar na nossa apostila para reforçar um pouco mais do conteúdo com novos exemplos sobre o tema a construção de um projeto de vida e a tomada de decisões e compromisso consigo mesmo, tá certo? Para reforçar esse assunto, nós vamos trazer aqui um exemplo sobre a relação e a importância que o compromisso e o planejamento tem na vida de cada um de nós, tá certo? Vamos lá fazer uma leitura, uma breve leitura sobre essa nossa apostila de hoje, vamos lá? Quando alguém pretende construir uma casa, um engenheiro é contratado para planejar tudo o que será necessário fazer antes de começar as obras, tá certo? A partir do projeto, ele terá uma noção do material necessário e de quantos trabalhadores serão contratados para a construção ocorrer no tempo determinado. Se não houvesse um planejamento prévio, provavelmente os trabalhadores não saberiam como desempenhar ordenadamente suas funções. Inclusive, seria muito complicado prever os recursos necessários para a obra. A casa provavelmente nunca seria construída ou se fosse, com certeza, não iria satisfazer os desejos do seu dono, certo? Esse exemplo da relação, da importância e da relação existente entre a construção de uma casa e a importância do engenheiro nesse processo é o mesmo que acontece em nossas vidas. É importante o planejamento e a organização de tudo o que desejamos, as metas, traçar as metas de onde pretendemos chegar. É o mesmo que acontece em um projeto e na execução de uma obra, certo? Por isso que na vida, lá na, dando continuidade, na vida ocorre algo similar. Possuímos muitas metas e planos os quais nós pretendemos realizar. Então, temos a opção de escolher o nosso caminho. Entretanto, inúmeras vezes escolhemos rotas que nos afastam de nosso objetivo maior ou ficamos confusos em relação ao rumo a ser seguido pela ausência de planejamento sobre o que realmente queremos. Por isso que é importante, na construção do seu projeto de vida, você ter dedicação e compromisso com você mesmo, tá certo? Pois, assim, as chances de realizar os seus sonhos e de encontrar caminhos para alcançar suas metas serão uma cada vez mais possíveis, pois a organização, dentro desse seu projeto de vida, é indispensável para o sucesso em suas escolhas. Um projeto de vida é um plano colocado em um papel, para que possamos visualizar melhor os caminhos que devemos seguir para alcançar nossos objetivos. É o mesmo que ocorre no exemplo lá do engenheiro e a casa. O engenheiro, antes de começar a construir a casa, ele traça um planejamento, ele faz o projeto da casa que vai ser construída de acordo com o desejo do contratante. O mesmo ocorre em nossas vidas. Nós somos os engenheiros de nossas vidas. Por isso, nós necessitamos agora de um projeto de vida para executarmos aquilo que desejamos, ok? Desse modo, necessitamos saber claramente quais são eles e ter em mente também quais são os nossos valores, pois são eles que nortearão nossas escolhas. Isso é fundamental para viver em harmonia com o que realmente nosso coração pede, pois a ausência de um projeto de vida, pois com a ausência de um projeto de vida, corremos o risco de ficar sem direção. Está certo? O projeto de vida é quem vai direcionar os nossos planos. É ele que vai chamar atenção para os nossos valores e a necessidade de traçarmos rotas e metas para a realização dos nossos sonhos. Dessa forma, conhecer-se, saber o que a vida realmente significa para você e conhecer e conhecer seus valores são de fundamental importância no planejamento do seu projeto de vida. É através dele que você poderá se desenvolver melhor e realizar seus sonhos. Lembre-se, nada é estático e você precisa estar em constante evolução. Ou seja, o que é que eu quero chamar atenção aqui com essa questão de dizer que nada é estático? Você pode traçar o seu projeto de vida hoje, mas durante a execução, durante a evolução de sua vida, você mudar de ideia, você tentar aprimorar aquilo que você pensou no passado, pois a cada período nós podemos ter novas necessidades, mudar de plano. Por isso, é sempre importante você estar revisando sua vida, vendo aquilo que realmente importa para você e assim se dedicar melhor àquilo que você deseja alcançar, ok? Finalizamos aqui, então, o nosso reforço e vamos lá para a nossa atividade de hoje, está certo? A atividade nossa de hoje é intitulada Minhas Relações. Lá no primeiro item, o que é que a gente pede? Como anda a minha relação comigo mesmo? Aqui, agora, você vai refletir um pouco como anda a sua relação com você mesmo. Quais atitudes positivas ou negativas que venham praticando? Como anda a sua relação entre você e você mesmo? Como você anda se preocupando com sua vida? Quais pontos positivos você vem praticando e que vão auxiliar na realização do seu projeto de vida, está certo? Como você demonstra essa preocupação, essa relação com você mesmo, está certo? Você tem se preocupado com o seu futuro? É isso que você vai responder nesse primeiro item, está certo? Quais atitudes positivas ou negativas que você vem praticando no seu dia a dia? No segundo item, você vai refletir e responder como andam meus relacionamentos. Eles me influenciam positivamente ou negativamente? As pessoas que fazem parte da sua rede de amizades, seus relacionamentos, eles influenciam você positivamente ou negativamente? Certo? Por que isso ocorre? E por que isso ocorre? Certo? Para que você possa refletir mais sobre a sua rede de relacionamentos, ok? No terceiro e último item, você vai responder quais as qualidades das pessoas com quem eu mantenho amizade. Você tem, é claro, a sua rede de relacionamentos. Quais são as qualidades dessas pessoas que você mantém amizade com elas, está certo? Aí você vai colocar aqui nesse ponto, está certo? São questões de ordem pessoal. Por isso é importante que você se dedique na resolução delas. Quando você concluir essa atividade, você irá mostrar ela ou na aula presencial, ou através do envio da foto, ao seu professor ou professora de projeto de vida, ok? Espero contar com a participação de vocês nas próximas aulas. Bons estudos. Finalizamos mais uma atividade por aqui. Saudações e até a próxima semana, ok? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Legenda Adriana Zanotto